A cada dia que passa, são mais de 3 mil os sírios que procuram refúgio fora das fronteiras do país. O número é avançado pelo alto comissariado da ONU para os refugiados, que contabiliza mais de 500 mil deslocados desde o início do conflito em março do ano passado. O Líbano, a Jordânia e a Turquia são os países que acolhem o maior número de refugiados, embora apenas 40% estejam recenseados em instalações de acolhimento. Um fluxo que não para de aumentar nas últimas semanas e que levou mais de mil pessoas a escapar aos confrontos só na noite de domingo para segunda-feira. Vários países como a Turquia já tinham proposto a criação de uma zona tampão dentro da Síria para acolher os deslocados. Aos refugiados soma-se o número de vítimas do conflito que ascende a mais de 40 mil mortos.